Não é interessante como a cultura do cancelamento também é uma força motor da polarização? Total, cara. Não é interessante isso? É claro, cara. É por isso que eles retroalimentam. O Lula precisa do Bolsonaro, o Bolsonaro precisa do Lula. Precisa ter esse ódio, essa coisa de esse é meu inimigo, porque senão não existe, cara. Por que eu vou aceitar tudo que esse cara fala? Por que eu vou aceitar tudo que esse cara fala? Porque o outro é meu inimigo, entendeu? E quem beneficia a polarização? A quem que sai ganhando com isso? Quem que ganha quando existem apenas dois grupos? Então a gente está vivendo uma radicalização da sociedade. E a gente acha que isso não é planejado, mas eu acho que talvez seja. Você acha que é planejado? Talvez seja, não estou falando que é. Mas parece algo organizado, cara. Por que toda mídia compra? Eu não acho que é planejado, mas eu acho que em um certo momento a galera entendeu como funciona o jogo e falou, ah, é? Ah, é? Vou jogar mais lenha nessa fogueira. Pode ser mesmo. Eles se ligaram. Só que esse jogo vai mudar, eu acho. Está mudando. Você acha que está mudando? Eu acho. Por que você enxerga aqui? Eu enxergo que esse pessoal, essa hipocrisia, ela está fazendo tão mal a carreira dessas pessoas que eles estão começando a ficar envergonhados e estão sendo jogados meio no limbo, cara. Tanto de um lado quanto do outro. Tem gente querendo sair. Tem um monte de gente querendo sair e não está conseguindo porque toma porrada e volta um pouquinho. Você vê várias pessoas com tentativas... Faz sentido. De ser mais razoável, a galera... Não, não, vem aqui. E aí... Mas tem uma galera querendo sair, cara. Tem, tem. Tem muita gente querendo sair. Mas eu acho que... Eu não sei. Eu sinto que as coisas estão piorando, mano. Não, estão. A gente está na fase... O Arthur foi caçado. Para melhorar, tem que piorar, eu acho. Sabe aquele negócio de... Sim. Para melhorar, vai ter que piorar muito e vai chegar a um ponto que... Galera, vocês estão vendo o que está acontecendo? Aí vai melhorar. Mas aí a gente chegou nesse limite ainda não. É, tem que confiar em Deus, né? É. Tem que confiar em Deus. Aquele papo que a gente estava falando. Sim. Vamos falar disso. Como aqui é outro papo, não é lá que a gente falou sobre isso, cara. Você pensou o que de Deus? Falei, cara, Deus existe, não existe? Por que está acontecendo isso comigo? O que é? O que você pensou? Pensei sobre Deus, cara. É? Pensei bastante sobre Deus. Porque... É difícil demais levar uma porrada dessa, cara. É difícil. E é difícil muito mais ainda para mim que... Acreditava que eu estava fazendo uma construção benéfica para a sociedade, entendeu? Eu sacrifiquei de ganhos pessoais para incentivar um movimento que eu achava que era benéfico para a sociedade, entendeu? Ainda acho que é. Essa luta contra o cancelamento... Não é de hoje que eu estou nessa porra, sabe? Eu estou nisso há três anos. O Flow é um testamento à luta contra o cancelamento. Ele foi criado para isso. E... E numa época que não era tão forte quanto hoje, né? Sim. E ver que o cancelamento venceu... Cara, me deu uma desilusão tremenda sobre a vida, cara. É um gosto amargo, né, cara? Você falou, puta, eu perdi essa para os caras que fizeram uma coisa aí. Eu perdi a Guerra Cultural. É. A Guerra Cultural me engoliu. Eu não fui forte o suficiente para avançar rápido o suficiente, criar uma liberdade, uma percepção de liberdade boa o suficiente para que algo como o que aconteceu comigo não acontecesse. Mas não tinha como você evitar isso, cara. Ia acontecer... É aquilo que eu estou falando. Ia acontecer em algum momento com o Flow, cara. E aí tem uma coisa que talvez eu falhei nesse sentido, porque se eu tinha uma luta tão importante como... Você tinha que estar... Eu tinha que estar melhor. É. Eu tinha que estar mais fortalecido. Você tinha feito uma guerra, você foi para o campo de batalha sem estar com a armadura ou com colete, alguma coisa, entendeu? É isso, é isso. Então, uma tristeza profunda com talvez uma perda de oportunidade minha de ser melhor, né? Porque, porra, dava para ter sido melhor. Eu podia ter sido menos desleixado, sabe? Podia ter entendido que o jogo era perigoso mesmo, tá ligado? Eu não dei valor à luta, de verdade. Eu me deixei ir para um lado onde eu... Onde eu perdi o foco. Eu perdi o foco do que era importante. Ah, é? Você acha que o seu foco acabou mudando por causa do tamanho que virou o Flow ou não? Não sei se foi por causa do tamanho, mas meu foco... Não é que ele mudou, mas ele ficou menos nítido. Perdeu o foco, exatamente. Aquela coisa ficou nublada, né? É, tipo... Por que que você... Você tinha que se lembrar por que que você começou, né? Se você tivesse na sua cabeça, clara, sempre, por que que você tinha começado o Flow... Mas não é, não foi nem isso, não é? Eu lembrava o porquê eu comecei. Não, mas nesses momentos eu estou falando... A verdade é que eu não entendia que a forma com que eu estava me portando na vida, por mais que eu sabia o que eu defendia, me tornava fraco para defendê-lo. Não entendi. Você não tinha noção do seu tamanho, é isso? Do tamanho do Flow? Eu não tinha noção do tamanho da missão, cara. Eu subestimei a missão e me permiti ser alguém pior. Tratou uma coisa séria para você, uma batalha séria, como se fosse uma coisa de tipo, ah, a gente vai levando. É, exato. Eu fui desleixado dentro da minha luta. E isso é uma coisa que me dói, cara. Você prepara mais para esse discurso e para a mudança que você queria fazer. É. Que é uma mudança. Exato, exato. É claro que a gente pode sempre falar assim, ah, agora você pensa isso com o olhar de depois que tudo aconteceu. É, tudo é mais fácil, né? Mas eu sei que poderia ser melhor, cara. Eu sei que poderia ter conduzido melhor o caminho das coisas. E é triste que eu falei nesse sentido, né? Para mim é triste. Por isso que eu também não fiquei muito bravo com Deus, sabe? Porque... O que você falou com ele, assim, velho? Você troca ideia com ele? Troco, mas o meu ele não é pessoal, sabe? O meu Deus é um conjunto de regras que eu tento adivinhar. Como assim, cara? De você... De ele ter um conjunto de regras e você saber se você está dentro ou não, é isso? É, o meu Deus é um Deus lógico. Eu não sou religioso, entendeu? Então, para mim, Deus é a direcionamento benevolente do universo. Entendeu? Ele quer o melhor para todos. É, ele te... Ó, pensa. O universo, ele tem múltiplos caminhos que podem ser seguidos. Tá. Dentro da vida individualmente. Ele via litro, você pode virar para a esquerda ou virar para a direita ou seguir reto. Quanto na própria física. A física não é... Não está decidida, entendeu? Até o negócio do feixe de luz, que você só sabe onde o feixe de luz vai estar depois que você olha. É. Então, a física é uma parada que ela pode ir para vários caminhos, né? E eu acredito que dentro desses caminhos existe o bem e o mal. Porque existe o bem e o mal. A gente sente, a gente vê. Eu acredito isso, é. A gente sabe o que é errado. Não dá para minimizar isso, né? Falar, não, tudo é cinza. Não, tem... E por que a gente percebe isso? Como a gente percebe? Porque tem uma bússola dentro da gente. E como essa bússola funciona se não existe o polo magnético para ela se acoplar? Então, para mim, existe o jogo certo, existe a forma correta de se agir no mundo. E você sente que isso, essa forma correta é Deus dentro de você? Eu acho que é Deus. Por isso que é um conjunto de regras, entendeu? Só que a gente não sabe qual que é. Mas você sente. Mas você sente. Só que você tem que estar bem para estar sentindo certo. Você tem que ter atenção para ver se você está sabendo quais são os sinais que Deus te deu. E dá, né? E dá para você se manter no caminho certo, sabe? Talvez aquele primeiro tweet que deu aquele rolo foi um puta sinal. Talvez. Né? Talvez. E talvez eu tenha falhado em entender que era um sinal. É. Talvez era um sinal para eu parar de beber. Não parar em beber, porque eu bebo casualmente e tal. Mas parar de ficar bêbado toda hora. Às vezes fosse um sinal para prestar mais atenção no que estava acontecendo. Porque talvez eu não estava entendendo a magnitude do que estava acontecendo. E eu falhei, porra. E eu falhei. Isso me dói. Isso me dói, mas ao mesmo tempo... Te torna humano também. Te torna humano. E me impede de parar de acreditar em Deus. Isso é mais importante. Porque se eu olhasse para o passado e falasse, não, eu fiz tudo certo. É. E mesmo assim eu tivesse encontrado um desafio desse na minha vida. Aí eu poderia falar assim, mano, o que aconteceu? Tá ligado? E isso aí ficaria mais difícil para mim nessa minha conversa com Deus, entendeu? Mas quando eu olhei para trás, eu vi que eu errei. Então, por que eu estou reclamando com Deus se eu não fiz o meu melhor? Se você não estava limpo o suficiente para escutar essa voz sua de dentro, né, cara? Por que eu ponho a culpa nele, então? Não é justo. Eu tenho que acreditar que ele existe e o que está acontecendo é plano dele. Todo mundo, a gente faz. Já conversei com o Lênin sobre isso, né? Hoje, você pode não acreditar, mas antes de começar a gente rezou aqui, né? Fez uma oração, cara. Porque eu falei, ele sabe qual é a nossa missão aqui, cara. Sabe que a gente quer fazer o bem e que nenhuma palavra viesse torta aqui, cara. Entendeu? Que o pessoal não saísse daqui falando, puta, olha lá os caras de... Não, cara. A gente está aqui discutindo coisas que a gente acha importante e não tem maldade aqui, cara. Ninguém acha que essas coisas de nazismo, racismo, nada... Cara, a gente sabe o quanto isso fez mal para a sociedade e o quanto faz mal. A gente só está querendo lutar por uma coisa que a gente acredita que é falar, a liberdade de falar. E a gente vai cometer erros. Você cometeu, eu devo ter cometido em algum momento. A gente vai acontecer isso. Todo mundo comete erros, velho. E você ter um ambiente que não permite que o ser humano erre mais, é um ambiente que não permite que o ser humano evolua. Porque a gente nasce careca, pelado, sem dente e extremamente preconceituoso e ignorante. Total. A gente nasce... Uma criança é preconceituosa sem saber o que é preconceito. Sem saber. Porque o preconceito é... Aponta e fala, ah, aquilo lá, tal, 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 ah, o gordinho, não sei o quê. Aí, com o tempo, você vai ensinando para a criança. E a gente nunca para de aprender. Sim. Eu, cada papo aqui, cara, eu acredito piamente que eu estou aprendendo, que eu estou evoluindo e estou me tornando uma pessoa melhor. Simplesmente porque eu escuto a outra pessoa, vejo se aquilo bate em mim e eu sinto uma coisa boa. Falo, é, eu estava pensando de uma maneira errada, agora eu penso de uma maneira melhor. Ou não. Ou eu falo para a pessoa, fala, você tem certeza do que você está falando? Ou você reforça. É, ou reforço, entendeu? Então, assim, cara, quando a gente se acha que a gente já chegou no limite de virtude, eu acho que é a pior coisa do mundo. O nazismo é isso. É achar que você é superior e que os outros são inferiores. Eles, os caras se achavam isso no íntimo. Sim. Que a raça deles, isso levou todo esse problema. Então, a gente não pode chegar a esse ponto de ideia também. Não, as minhas ideias são contra tudo. Até na fé a gente está discutindo sobre o que é Deus. Ah, mas sua fé, você tem dúvida? Não, cara. A gente está descobrindo o que é Deus para você, o que é para mim. Eu gosto de escutar a sua visão de Deus. No seu programa eu falei a minha visão de Deus e aqui você está falando a sua. Porque, cara, eu vendo isso faz sentido, é verdade. A minha visão, eu te falei, é da lacuna. Tem uma lacuna na gente que é preenchida com Deus, com essa parte. Desde que a gente nasce sentindo essa falta, tem gente que preenche com droga, com algum tipo de vício. Putaria. Putaria com tudo. E tem gente que preenche com Deus, entendeu? E é ok. Só que, cara, voltando a Deus e ao que aconteceu contigo, é que é muito recente, cara. Mas eu tenho certeza que daqui cinco anos você vai olhar e tudo vai fazer muito sentido o que aconteceu. Sabe? Eu acredito nisso. No seu crescimento. Eu espero. Eu tenho fé nisso. Eu estou vendo agora. Eu estou vendo de fora. Eu já estou vendo agora. Eu imagino daqui cinco anos com tudo isso mais calmo, mais tranquilo na sua mente. Você falando, cara, tá, foi um inferno que eu passei. Eu errei, não sei o quê. Mas olha o que eu já construí tudo depois, entendeu? É uma coisa que eu acredito porque eu te conheço, entendeu? Você poderia desandar a partir daquele erro. E eu acho que as pessoas queriam isso, que você fosse a pior pessoa do mundo. Porque era uma opção também pra você. Não é? Foi uma das coisas que eu... É, senti vontade de ser mal. Ser mal. Ah, eu sou mal? Então falam que eu sou isso? Então, ah, eles não sabem o que é ser mal. Sabe essa coisa? Dá pra ser muito mal. Claro que dá, cara. Dá pra você ser muito filho da puta. Sim. E é uma escolha. E é uma escolha. E é uma escolha. E às vezes quando uma tragédia acontece assim com você, você tem que fazer essa escolha. E eu escolhi não ser. Imagina, cara, um pai que perde o filho, um assassinato, o que ele pensa sobre o cara que assassinou o filho, ou um atropelamento, ou o pessoal que tá na guerra, os ucranianos, o que eles pensam dos outros. Eu... Cara, faz parte passar ideias ruins na cabeça das pessoas. A questão é o que você vai fazer com isso, ou com fé, ou com trabalho mental, se você acredita em meditação, ou sei lá, mas... Cara, o ódio tá dentro da gente, cara. O ódio, o bem tá dentro da gente. Aqui o negócio tá brigando lá. Sim, e ele é até importante, de certa forma. Claro que é. Quem que te move? Só o bem não te move. Se tivesse só a luz, não teria sombra. Como você vai saber que aquilo é luz? Sim. Tem que ter a sombra pra você ter a contraposição. Sim. Pô, e eu tenho... Ódio da cultura do cancelamento. Exato. E eu não acho que é um ódio negativo. Eu acho que eu tenho que ter ódio mesmo, porque isso é odioso. Você tava falando como os nazistas pensavam. É. Percebe-se que é bem similante como os lacradores pensam? A gente tá acima de vocês, hein? Não tem que existir. Porque eles não querem que você continue. Eles querem que você acabe. Eles não querem a discussão. Não querem. Eles querem acabar com o contraditório. A aniquilação do outro. A aniquilação. Tamo falando de ideias? Não. A gente tá falando patrocinador, trabalho. Não quer que ninguém te patrocine. Não quer que você arranje trabalho. E que você viva na miséria. Por quê? O ostracismo máximo. O ostracismo. Por quê? É. Não entendo isso, cara.